olá meus amigos do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal speedwork informática pessoal é o seguinte eu estou aqui com um galaxy j4 da samsung e isso já aconteceu comigo talvez esteja acontecendo com você se não aconteceu cedo ou mais tarde vai acontecer aqui é o que muitas vezes você vai lá faz aquela viagem maravilhosa vai na casa da sogra vai na casa do cunhado aí você tira as fotos né tira muitas fotos bacana tal e aí de repente você sem querer você faz isso aqui bom a gente fala sem querer porque alguma vez acontece você fazer isso aqui vamos pegar por exemplo esse vídeo aqui né aí você de repente você sem querer alguém vai lá né involuntariamente vamos falar assim mover para lixeira aí você vem aqui e fala fiz aquele vídeo na casa do fulano daquele churrasco e aí o que acontece o vídeo não está aqui aí é aquele forfé de cabeça só lembrando pessoal que alguns aparelhos tá não lhe dá essa possibilidade aí você é obrigado a colocar o conectar o seu aparelho no seu computador eu recomendo um programa chamado recuo para você fazer recuperação do arquivo só uma dica se acontecer de você deletar o seu seus vídeos as fotos documentos a não usa o aparelho vá rapidamente faça o download do software está no seu computador e aí você vai fazer o que você vai né fazer a recuperação dos arquivos agora nós vamos recuperar né aqui no próprio sistema tá no gajo da 4 nós vamos recuperar aqui é muito fácil tá bom então vem comigo bom pessoal então vocês lembram o arquivo tá com excluir tá bom nesse modelo do aparelho como é que nós vamos fazer nós vamos em galeria vamos dar um toque aqui tá aqui nós temos os três pontinhos mostra pra gente vem aqui do lado esquerdo do lado direito aí você vai dar um toque nele aqui nós vamos procurar a opção lixeira lembra do arquivo esse aqui ó esse videozinho aí de 1 minuto e 7 você vai clicar e editar aqui você pode recuperar todas as fotos que são todas as fotos só lembrando tá aqui nasceu a seguinte mensagem os itens da lixeira serão excluídos permanentemente depois de 15 dias antes de remover seu cartão de memória esvazie a lixeira para garantir que tudo o que estiver lá seja completamente excluído ou seja quando você jogar esses arquivos pra lixeira eles têm 15 dias depois permanentemente vai ser excluído ou seja aí somente utilizando o software tá pra você fazer a recuperação então você vai voltar novamente aqui você vai clicar em editar você vem selecionar você pode selecionar tudo e recuperar tudo mas como eu quero somente recuperar só um arquivo eu vou desmarcar essa opção e vou clicar aqui ó aqui eu tenho duas opções excluir tá ou remover ou restaurar então eu vou em restaurar restaurou então vou voltar aqui tá e vou abrir aqui novamente a galeria aonde eu tenho aqui o meu vídeo né vamos lá aí ó esse é o vídeo certo isso pode acontecer com fotos também aí você remove essa foto vou ver pra lixeira tá aí você vem aqui vou voltar aqui nós vamos ter esse pontinho lixeira a foto aqui ó editar selecionei e restaurei aí eu volto aqui novamente aí eu tenho a minha foto restauradinha aí beleza essa é mais uma dica pra você que acompanha o canal de bioinformática tá bom aí você está perguntando paulo mas esse procedimento só funciona para esse modelo de de smartphone bom pessoal alguns aparelhos por exemplo esse que está filmando aqui agora eu não tenho essa opção tá então aqui você vem galeria tá certo você vem três pontinhos aí você vem lixeira tá eu tenho essa opção então vale você procurar aí ver se realmente se você tiver essa opção aqui possivelmente tá você terá aí a possibilidade de você recuperar os seus arquivos mas lembre-se tá depois de 15 dias esses arquivos serão excluídos permanentemente é importante que você faça sempre o backup tá não deixe nada armazenado no aparelho né se você tiver um computador um notebook e coloca o cabo sb cria uma pasta no começo onde você quiser imagens né enfim e você passa todos os arquivos tá para o seu computador notebook é dessa forma que eu faço e mesmo assim eu tive problema recentemente com o hd que houve aí um dano eu acabei perdendo aí né espero recuperá-los mas infelizmente aí a possibilidade de você recuperar é mínima tá jóia então essa é mais uma dica pra você tá certo aqui no canal speed informática valeu fui tchau tchau e até os nossos próximos vídeos tchau